Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não. Meu Deus do céu. Nem eu tinha visto agora que eu tô vendo, mano. Ai, ai, ai. Moiou, hein. Moiou. Uh, uh. Ai, pegou na minha cabeça. Ah, não creio, mano. Pegou na minha cabeça. Quero ver quem vai passar com esse bagulho, mano. Bagulho hardcore. Uh. Peguei, peguei. Ô, louco, mano. O Rafa é mó viciado, mano. Eu? Nem tô aí ainda. Ai, eita, mano. Ah, tá. Cuidado aí, seus tontos. Uhul. Ai, ai. Ai, mãe. Ai. Mãe. Ai. Questão de sorte. Ai. Que negócio de... Ai. Aqui é uma questão de sorte, tio. Ixi, quero ver passar, tio. Acho que vocês estão ficando pra trás, hein. Eita, tá tirando onda, rapaz. Ih, rapaz. Ai, que que que? Ai, qual que pegou na minha cabeça? Eita. Boa, vou, DG. Eu vou ter que... Boa, DG. Essa não vai ficar. Vou ter tudo junto, DG. Ah, mano. Essa tá difícil, velho. Caramba, mano. Que hardcore, velho. Pegou uma moto muito pesada. É, motinha ruim. Eu escolhi a moto, pô. Não deu tempo de escolher a moto. Ixi. Motinha pesada mesmo, hein, Rafa. Passou direto, mano. Passou direto, DG. Já caí aqui, já levei até uma... Ai, ai, ai. Agora tá difícil. Baguio difícil pra caramba, mano. Não tem como não. Não tem como não. Esse baguio aqui, mano. Só por Deus. Só por Deus. Ah, passei aqui, ó. Passei aqui. É porque eu peguei o checkpoint, né. E passa pra frente, né. Caraca. É, mano. O segredo é o checkpoint, mano. Eu tô por último. Me salvar ali, por quê? Tô em segunda aqui. Eu tô em última, mano. Agora eu tô sofrendo aqui na frente, hein, mano. Só tomar NC. Ah, pelo menos eu vou ganhar em segunda. Porque toda vez é em último, terceiro. Saudade, mano. Calma a sofrência. Opa. Só acelerando aqui, mano. Eu tô indo bem. Boa, moleque. Me tem aqui agora, hein. Ó. Tava caindo do baguio aqui. Vixe, mano. Na moral, tio. Motinha ruim do caramba, mano. Só por Deus. Tô chegando. Chega não. Fique por aí, mesmo. Ué. Tô chegando, tio. Falei que eu tô chegando. O segredo é o checkpoint, mano. Sabe, hein. Uh. Filho da mãe. Tô chegando, tio. Ei, pega o checkpoint. Me pegou, cara. Ô, tio. Essa moda, do jeito que ela é lera, que ela vê, ela passar dessa fase aqui. Motinha lerda. Galera, um abraço. Olha aí, olha aí, gente. Que indigir. Ganhou? Ganhei. Finalizada. Você é o bichão, hein, doido. Nossa, eu não acredito nisso, tio. Não pegou o checkpoint ainda, mano. Ah, moda faca. Ah, pegou sim. Pegou não. Caraca, velho. A Alice tá atrapalhando muito, mano. Mano, essa Alice eu não bati nenhuma vez nela. É pura sorte. Uh. Foi o mesmo, hein, velho. Agora passei, hein. Passei, hein. Vou te buscar, hein, Rafa. Vou te buscar, moleque. Vou te buscar, louco. Vixe, tio. Ó. Boa, checkpoint, tá bom. Peguei o checkpoint, tá tranquilo. Mano, sem a horade, mano. Não tem como nem acreditar que isso aqui foi feito por um ser humano, mano. Certo, louco, cachoeira. Como o cara fala um bagulho desse aqui, mano? Não tem nem condições. Não tô nem entendendo o que... Ó, ó. Já mete aqui um giratório, tio. Você viu lá? Ah. Nossa, é lindo. Terminei. Você viu o giratório, mano? Que finalizado, hein. Linda demais. Então é isso, galera. Finalizando mais uma corrida por aqui. O Rafa vai tomar o ANC, mano. É pouco pra você? Não, não é eu não. Não é eu não. Tô em terceiro, tio. Então, você é o último? Não. Não, é verdade mesmo, mano. Ó, o Rafa é sortudo. O Rafa já tá finalizando. Né, mano? Tô vendo aqui, ó. Quem tá sofrendo pra fazer aqui? Vamos lá, moleque. Tem um cara sofrendo aqui. É o Edu. É o Edu. Vai tomar o Edu. Vai tomar o Edu. Ai, delícia. Então é isso aí, galera. Finalizei em segundo o Flappi. Flappi, né, mano? É Flappi. É nóis, mano. Ele terminou em primeiro. Force em penúltimo. Terceiro, né? Terceiro. E o Edu em último. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, mete o dedo no like. Deixa o seu like. Ah, dancinha do cara. Mas olha só. Mas é bicha mesmo. É bicha mesmo. Olha só. Hein? Então é isso, galera. Finalizamos o vídeo por aqui. O canal dos meninos vai estar na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa nos comentários. Deixa seu like. Favorita o vídeo. Compartilha o vídeo. Mano, compartilha pra titia, pra vovó, pra mamãe, pro vovô. Compartilha pra todo mundo esse vídeo aí. Porque esse vídeo ficou hardcore, né? Então é isso. Tamo de final. Falou. E é tos. E tem tem. Quer falar alguma coisa aí, moças? Alguma coisa e tchau. É nóis então, mano. Vamos junto, rapaz. Tem tem tem. No começo foi difícil. Só tinha um notebook. Foco, força e fé. E muita atitude. Um microfone velho. Pra dar aqueles hacks. E muita paciência. Pra aguentar a zoação. É moleque. Ele zoava. Só sabia dar risada. Falava com meus trampos. Só rendia.